Fala pessoal, cara de bunda de novo, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano tem uns policial aqui fora aqui, então policial, chega aqui, tá conseguindo me ouvir aí? Tô sim, tô sim, tá seguinte, eu perdi a chave, só o segundinho, deixa eu ver se tá ali em cima. Tranquilo, tranquilo. Calma aí, eu vou deixar ali, vou fingir que perdi a chave, só pra me procurar aqui, não tem nada, tem umas drogas ali que tem que entregar depois ali em cima, caralho mano, então, a chave tá lá em cima, tá com vocês, tem que abrir ali pros caras aí. Deixa eu abrir aqui. Vem, vem, ah, ele tá com a chave, falei, não deixou no local correto não. Tá aberto aí. Tranquilo, tranquilo, bom dia. Então, se os senhores quiserem aí fazer cair em cima do desmanche, esse é o momento. Esse é o momento? Então é agora, então. Então, deixa eu explicar pros senhores, estamos com um rapaz que nós fizemos aquela operação lá na favela, que eu contei pro senhor, ele tem um contato direto com o pessoal do Motoclube, o que eu tava pensando? Primeiro, eu vi o que os senhores acham, né, e esses rapazes, eles buscam o carro na favela e levam pro local, o que eu tava pensando? A gente aqui, lá da DP do centro, botar o traje deles lá da favela, aí alguma outra equipe pega e fica naquele estacionamento olhando pra ver se eles vão levar o carro pra lá, entendeu? Entendi. Cara, tem uma coisa mais segura, um dronezinho, né? Fica lá de cima, né? Pra não ter problema, porque você falou que os caras dão uma olhada em cima de vez em quando naquele estacionamento, né? Eu acho que a gente pode ficar um pouquinho ainda mais pra trás, mas só com o drone lá em cima. Se a gente ver algum movimentinho do carro chegando, a gente já sabe. Eu consegui uma gravação, delegado, do funcionamento interno daquele local, positivo? Entendi. Interno, ali dentro, como é que é? Sim, eles dentro do local. Eles trabalhando e tudo? Isso, consegui essa gravação. Se você quiser mandar pra gente... Tem tudo, delegado. Tem tudo. Imagem, placa de carro, telefone que diz um descartável aí, casa, tudo documentado. Então, vamos definir aqui o que você tá querendo fazer. Se algum de vocês lá de baixo vai se infiltrar na favela com característica igual a eles, vai ficar com a mesma roupa, o mesmo vestimento... Isso, isso. Vai pegar um carro e vai ligar e vai falar que, ó, tô querendo desmanchar, tô aqui na favela tal. Exatamente. Aí os caras provavelmente vão lá pra pegar na favela, que é só na favela que eles pegam, né? E olha só, pelo que o rapaz me passou ali, hoje eles estão em um só. A gente pode pegar esse um só aí, ó, e pegar e ver se ele já bate com o nosso banco de dados ali. Entendi. Se ele já bateu no nosso banco de dados, ô, seu delegado, aquele ali já caiu. O rapaz aí já tá aí? O cara que você falou? Então, aquele que falou comigo, deixa eu ligar pra ele aqui. Porque eu queria dar um nome pra ele pra ver se ele sabia quem é. Se ele confirmar esse nome, a gente também já tem um cara aí pra pegar já. Você sabe o nome? Sim, é o... Jair Beiramar. Então, eu acabei de prender um rapaz, ele falou ali no tal de Beiramar. Só que ele não falou se era Jair Beiramar. Ele falou Beiramar e vendeu munição pra ele. Então, esse Jair Beiramar, ele tem alguma coisa. Só que esse Beiramar aí, que eu prendi o rapaz, ele se identificou como o dono de uma máfia. Ele não falou se era Jair, ele só falou Beiramar. Até você, porque ninguém fala Jair, é difícil alguém falar Jair. Não, disse que era da máfia, inclusive ofereceu trabalho. Da máfia? Então não é motocube. Eu tava pensando que ele era do motocube. É, ele falou pra gente que era... Ah, e aquele estilo de roupa dele, você viu? De terninho. De terninho, foi o que eu falei pro agente aqui, ó. Eles estão todo andando de terninho, entendeu? Alguns tem um sotaque meio italiano. Eu tenho uma situação... Entendi, tô legal. Agora é. A gente só tem que ter a prova, mas tá fazendo sentido mesmo. Então, é a favela... Calma aí, deixa eu ver o local certinho. É uma perto da Grover, perto do estádio. Sim, é aquela lá de baixo, lá. Ah, sim, eu souberam voer aquela favela lá, tá vazia. Então, tá vazia. Então, aquela favela ali, como tá vazia e não apresenta nenhum risco pra gente, e o resto da quantidade não sabe que tá vazia, a gente tá utilizando ela, entendeu? A lista de carro aqui que você pode utilizar. Eita, estão brincando de pula-pula aí? Chega aí. Ó, aqui tem uma lista de carro que você pode utilizar aí. Eu recomendo um carro que chama atenção. Pode dar uma olhada ali. Pode dar uma olhada ali. Tem bastante chave aí. Mas, delegado, deixa eu perguntar pro senhor. A questão do drone, ele faz barulho? Então, aí é que tá. O drone eu posso ficar bem alto. A gente pode fazer um testezinho, né? Você chega primeiro na favela, eu vou ficar com o drone lá e você vai avisar se tá tendo barulho ou não. E aí? Conseguiu achar o carro bom aí? Tá, pode ir, pode. Conseguiu achar o carro que você gostou aí? Ixi, o cara tá ficando apaixonado pelos carros ali dentro, hein? Ele gostou, ele gostou. Tem uma chavezinha ali. Deve ser a chave da Ferrari, tem um símbolozinho certinho, tá doido, né? Vocês querem um de duas portas ou de quatro portas? Quanto em quanto vocês vão? Ah, que isso. Aí deu uma conselheira aqui, caralho. Quatro ou duas portas? Vai quatro, não sei quantas pessoas vai, né? Vai de quatro, pô. Vai de quatro, pô. É, de quatro é melhor, gente. Caralho. Guys, então, você viu que ele já tem bastante coisa? Eu não consigo fazer isso porque os caras que sabem da minha voz sabem tudo, tá ligado? Eu mostro tudo nos vídeos. Então não tem como. Por isso tem que ter outra civil pra eles investigarem e a gente pegar, tipo, pouquinho em pouquinho e utilizar, tá ligado? Os senhores vão lá pra CDP pra gente esquematizar, como vai ser? Vamos, vamos, vamos descer lá, vamos descer lá. Vamos lá, vamos lá. Só deixa ele pegar o carro que ele tá querendo ver. Ele pegou aí, ó, essa BMW. Rapaz, eu não recomendo essa BMW não, hein? Essa BMW a gente já utilizou ela, vai que o cara pode pegar a fita dessa BMW. Então. Pega outro carro, pega outro carro lá. Já volto, guys, vambora com a rua. Hoje o bicho vai pegar, eu acho, hein? Não, é, você vai lá, você vai levar lá na favela o carro, fica lá dentro, tá ligado? Com o carro. Quando tu chegar lá, eu vou mandar o carro. O rapaz vai entrar em contato com você, você fica lá esperando. A gente vai fazer um teste com o drone, você vai ter que falar no rádio lá se dá pra ouvir ou não o drone em cima de você, tranquilo? Beleza. Então fica com o ouvido bem aberto aí, irmão. Deixa, tá ligado? Tira essa máscara e o caralho é pra ouvir o fone. Que a gente não pode dar bobeira, não. Tranquilo, vai lá, pode ir lá, pode ir lá. Aê, meu pé, aê. Caraca, isso é do meu pé, velho. Calma aí, mano. Que isso. Que isso, vai ver que tá de botina. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ainda bem que o delegado é jogador de futebol, né? Exatamente, exatamente. Vambora, vambora, cadê? Puxa o carro aí. Puxa o carro aí, vai lá. Puxa o carro aí, o peão, o gato. Cadê o outro? Cadê o outro? Sai de baixo. Espera, espera, espera pra gente, espera pra gente descer junto. Vambora, vambora, vambora. Se possível, passa durex no volante aí, pô. Pra não ficar deslizando, tá ligado? Aí, ó. Nem deixa a gente entrar, só ele entra no carro. Vambora, vambora. Por isso que ele tá querendo sozinho fazer a parada. Vambora lá pra DP lá. Vamos definir como é que vai ser isso aí, rapidão. Tacar o plano, logo. Quem é esse rapaz aí que ele falou? Frango? Eu sou o Franco Yanzo. Ah, chega aí, chega aí. A gente tem que conversar aqui, vem cá. Vamos trocar a ideia ali, vambora, vambora. O outro rapaz aqui. Olha só quem tá aqui. Dom daquele carro odiante, aquele carrão. Então, tranquilo? Tranquilo demais da conta, senhor. Perdeu nada não? Procurou outro rapaz aqui. Rapaz, tem alguém que volta aqui. Calma aí, vê se eu... Pergunta o nome dele. O que aconteceu? Calma aí, calma aí. Perdeu nada não? Vê se é o rapaz. Eu fiquei sabendo que eu perdi mesmo. Eu não tava sabendo desse treino não. Acho que minha mente tava meio doida. Então, o que que você perdeu? Qual que foi a sua perfeira? Conta pro senhor. Ah. É... Eu tava vindo na via ali. Aí eu passei meio... Me apirreado por cima de um treino lá. E aí o carro... O carro capotou. Aí o que aconteceu? Aí... Logo depois de eu capotar e sair voando do veículo, Eu sofri uma tela vermelha. Aí eu tive que voltar. É o quê? Tela vermelha? Eu sofri... Minhas vidas ficou vermelhas por causa do acidente. Aí eu tive que voltar. Tinha que tomar um chá, né? Aí eu voltei... Que chá é esse que tira o olho vermelho? Mano, você tava fumando maconha. Não, eu fiquei fumando maconha. Eu fiquei fumando maconha. Minhas vidas ficou vermelhas. Então... Ah, aí você tomou um chá e o olho voltou normal? Pois então, o que acontece? Aí eu fui lá, tomei o chá, voltei. Aí minha... Voltou da onde? Você já tava ali onde você tava? Rapaz, o que acontece? Depois que eu capotei o carro, Fiquei meio ruim da cabeça. Entendi. Aí eu tive que tomar esse tarde chá lá. Que chá, irmão? Acho que quando eu capotei, Meu trem não tava dando pra ligar pro mecânico. Acho que o celular quebrou na hora da capotagem. Tava dando pra ligar pro mecânico. Tava danado. Aí eu dormi, rapaz. Na hora que eu voltei, O carro já não tava lá mais. Aí eu pensei que... Pensei que o seu Zé tinha levado ele pra garagem. Aí eu fui lá na garagem lá e tirei o carro. E aí, rapaz, E quando eu tô ali, Eu tinha... Eu tava mais... Minha... Minha mulher trocando de roupa Pra ficar mais afeiçoado. Aí apareceu a notificação que o meu carro tinha sido preso. Só que eu tava pro meu carro. Aí eu pulmei aqui, Pra mod vir falar com vocês. Só que vocês não estavam aí. Aí eu... Prontou esse piseiro. E aí eu fui ver que pra me tirar o carro, Eu precisava de 750 mil. E aí eu prontou esse trem todo aí. Entendi, então. O que aconteceu que esse carro aí fez esse trem todo? É, os caras tavam roubando com o seu carro por aí na cidade. Mas é bem que você tem seguro, né? Você não vai pagar isso aí, né? Graças a Deus, né? Exatamente. Deus ajudou nós. Então, já recuperou o carro, então? Já tá na mão, já. Mas eu só vim aqui pra mod falar com o senhor. Porque o senhor tava... Entendi, entendi. O senhor tava atrás desse trem aí, né? O senhor não emprestou ninguém, não. O cara roubou, então, o seu carro. Não, não roubou, né? Porque eu tava dormindo, aí o cara... Ah, então roubou, pô. Como que não roubou? Ué, o rapaz apareceu com o trem, né? Agora, eu não sei. Ué? Você tá entendendo alguma coisa? Ele não emprestou, mas não foi roubado. O que que foi isso? Não, só. O que não emprestou é que roubaram, né? Então roubaram. Não entendi nada. Ué, eu não tô entendendo nada de ninguém, mas... Deu pra entender, deu pra entender. O cara pegou seu carro e começou a roubar aí na cidade. Correto? Foi, só por um tos piseiro aí. Entendi. E você não conhecia eles, não, né? Rapaz, nem sei quem foi, rapaz. Foi um tal de... TH Beltrins, se não me engano. E um tal de Patatira. Ué, rapaz, não conheço esses honros, não, rapaz. Então roubaram de você, então. Ah, é. Então roubaram, então, esse trem. Eu cheguei na cidade, sou da Roslin. Entendi, entendi. Aí, esse carro eu tinha conseguido, porque eu vendi umas varquinhas lá no mato, lá e... Tá tranquilo aí, tá tranquilo. Qualquer coisa, se a gente souber mais jogar alguma coisa, a gente entra no contato com vocês lá na mecanismo. Então tá bom. Cadê a gente? Muito obrigado, viu? Bom trabalho. Bom trabalho. Cara, entendi. Porra nenhuma. Vamos embora, vamos embora, guys. Vamos arrumar aqui a parada. Que a gente vai fazer um negócio lá, guys. Vamos lá. Vamos tentar pegar o desmancho hoje, velho. E aí, delegado, o senhor não já tá aqui, só aguardando confirmação, porque parece que teve um problema com o carro lá, tamo só confirmando. O que que deu carro? O carro parece que caiu num buraco. Meu Deus, hein, P1, hein? Tá bem de P1 aqui, hein? É. Tá bem de P1, a gente tá bem servido de P1. Aqui embaixo é tranquilo. Sim, sim, sim. Tá bem servido, tá tranquilo. Vamos lá, vamos lá, P1 brabo, P1 brabo, o melhor P1 do Brasil. Vamos lá na em cima da garagem, hein? Só o básico, só o básico. Cima da garagem, cima da garagem, vambora, hein? Fala mentira não, Luton. Nada, só verdades que foram faladas aqui, vambora, hein? Sobe aí, sobe aí. Mano, se você tá desacreditando em você, imagine eu, velho. É, exatamente, pô. Acreditação vem de quem acredita. Pai, é só subir aí. Ainda bem que ele pegou a minha fama, tá ligado? Não, mas sua fama permanece também, você não é... Não, ninguém me conhece. Exatamente, mas sabe da sua fama. Você nem pegou essa que eu mandei, é? Muito... É, você não vai pegar essa. Barbuda igual braçado. É porque tem uma música, tá ligado? Você não conhece, mas sabe da minha fama. É igual o que você acabou de falar, tá ligado? Exato. Pode desembarcar, hein? Pouco, pouco. Se você quer cultura, se você quer cultura. Cadê? Pega o dronezinho aí atrás aí, do porta-malas. Deixa eu abrir aqui pra você. Não sei não. Tem muito botão aí tecnológico. Eu não sei abrir, guys. A gente vai fazer o teste do drone, hein? O cara tá lá. Ah, eu vou subir com o drone aqui agora, hein? Se tiver aí na favela... Estamos na garagem aqui, pegando a moto. Tá, então vocês vão pra favela ainda, né? Ou já tem uma equipe lá? Tem um rapaz lá já. O nosso... Ah, tá. Então, cadê o drone? O drone tá aí. Tá aí. O bicho tá pegando fogo. Sai daí. Minha mãe. Só sei porque eu não... Ah, você testa o drone, né? Ah, entendi. Entendi. Ele testa o drone. Cada vez que pega o drone. É, ele testa. Ele testa. Colocando o escapamento direto no bagulho e assim mesmo, velho. Calma aí, então. Calma aí. Eu vou testar o dronezinho aqui. Tá porra. Meu Deus do céu. O drone não quer subir, velho. Essa mula. Calma aí. Tá ao contrário. A câmera tá na frente. Isso. Opa. Tem carro aí. Tem carro aí. Nossa, eu pensei que o carro ia subir, velho. Calma. Eu escutei um drone ali. Eu escutei um drone. Ah, você escutou o drone? Você que tava na moto, né? Tinha um carro nas suas costas, na sua frente, sei lá. Tá, eu vou na favela agora e você vai tentar ouvir. Calma aí. Vocês estão em cima do estacionamento. Tá ouvindo o drone? Não. Daqui do estacionamento a gente não escuta nada aqui. Tá, então eu vou porra lá agora. Caralho, os caras é mula. Dois do ouvido e não escutam nada. Vambora, vambora, vambora. Fique rapidinho. Ó, moto aqui embaixo. Tomara que não esteja ouvindo. Todo mundo que tá em PTR. Vindo moto, hein? Sai da PTR. Os caras não querem vir aqui entregar não. Porque tem muita polícia. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Eu vou ver se... Pode escutar esse barulhão aí. É o quê? Os caras lá na favela lá pra testar. O drone é barulhento, né? Dá pra ouvir o drone aí embaixo? Muito, muito, muito. Ah, muito alto. Puta que pariu. Tô um altão, calma aí. Parece que tá passando um avião aqui. E agora? Super Homem, velho. Ainda dá pra ouvir. Que isso, mano? Dá pra ouvir ainda? Ah, dá, dá. Ah, então não dá pra usar o drone não, velho. Ó, descarta, ó. Descarta o drone. Que isso, porra? Que drone é esse? A 4-Falante, velho? O cara tá comvido aqui o... Qualquer coisa a gente encerra o cano dela. Nossa, velho. Não tem um local... Deixa eu ver aqui. Vou um pouco mais pra frente aqui. Vê se você consegue ouvir. Dá pra vocês ouvir da favela ainda o drone? Como? Tem um carro aqui debaixo da gente, hein? Vou desligar. Tá, tem um carro lá na Grove, lá e tem um cara de moto lá também. É o seguinte. Dá pra ouvir o drone ainda? Da favela? Eu não ouço, eu não ouço. Eu não ouço. Pra ouvir, não. Não dá pra ver os caras. É, mano. A drone... Aqui na terra de entrada aqui dá pra ouvir. Drone já era, drone já era. Vim no drone, hein? Eu quero saber que carro branco é esse aí embaixo de vocês aí, ó. É, morador da casa, velho. Morador da casa. Bora, vambora. É, drone já era. A gente já tem que fazer o caminhão a pé mesmo. Até que... O rapaz do motoclube tá com medo. O cara do motoclube tá com medo? Diz que tá com medo porque tem muita polícia na rua. Oxi. E vê se eles já não ganharam a situação aí, né? Aí quebra, aí quebra, mano. O cara já sabe que a gente vai fazer a parada, será, velho? É, vamos ver aqui, guys. Não vai dar pra usar o drone, não. Tá. Vamos tentar fazer o plano B. Vai. Vamos tentar achar um local lá perto do desmanche. Que dê pra gente ficar com esse carro aqui e a gente já... Quando eles entarem lá pra desmanchar o carro, a gente já pode descer e ficar bem pertinho do desmanche, tá ligado? E aí quando eles botarem a cara, mano, já mora. Parece que vai rolar. Tá, tá. Já chegaram aí? O rapaz confirmou que parece que vai rolar, sim. Demorou, demorou. A gente já tá indo lá pra perto. Tem uma ideia boa. Não passa perto deles lá, hein? Nem sonha, pra eles não tentar miar isso aí. Esse piloto não vai saber ficar isso. Vira direito, vira direito. Vou virar esquerda aí. Esquerda, esquerda. Não, não. Aí você vai... Eu falei pra você não ir pra lá. Você vai. E ele vai cair, ó. Não, aí vai vindo. Vai reto aí. Vira direito. Espera um pouco. Preciso correr, não. Preciso correr, não. Cara, deixa eu fazer pra lá, não. Debaixo da ponte? Não vai dar. Em cima? Essa divizinha aqui, será que é safe? Não, vira pra frente, vira pra frente. Vira de frente, que a gente fica dentro do carro, olhando pra lá, tá ligado? E usando o celular. Meu Deus, que eu fiquei com medo agora de morrer, velho. Que isso? Tá mó longe. Caralho, longe. Tá bom, pera aí. Vamos ficar posicionados aonde, exatamente? Deixa eu dar uma olhada. Tá, aqui eu tenho a olhada... Não vai dar pra ver a entrada. A entrada tá um pouquinho pra direita ainda. Cadê? Então, a gente tá dando uma olhada aqui, que eu não quero chamar atenção. Eu não sei se ele vai querer verificar estacionamento. Tô pensando em ficar em um local alto. Tem uma ponte aqui. A gente tá pensando em ficar na ponte. Não, a gente tá em quatro aqui. Não, não. O rapaz é do desmanche. Agora eles vão estar em dois, entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Talvez eles dêem uma olhada aí no local. Exato. Por isso que a gente não quer ficar lá. Em um local alto pra gente poder ver. Então, aqui é um local alto. Calma aí, calma aí, calma aí. Já sei, já sei. Vira um pouquinho pra esquerda aí. Fazer aqui. Ali, atrás dessa plaquinha aí. Atrás da plaquinha. Tá vendo essa plaquinha? Na frente. Amarela aqui? Deu, sacanagem. A plaquinha aqui, ó. Reto, reto. O que você tá fazendo, P1? Na direita, aqui no cantinho. Ah, porra. Ah, por quê? O que você tá fazendo, P1? Volta aí, mano. Você tá vendo que tem uma placa na esquerdinha aqui, ó? Aqui, ó. Só a esquerda. Aqui, que tem dois negocinhos. Mano, dá ré, dá ré, dá ré. Tá vendo esse poste na sua frente? Poste de luz. Vai reto, vai reto. Vai reto nele, vai reto nele. Meu Deus, velho. Reto, caralho. Reto, reto, reto. É pra ir reto, não é pra dar ré? É pra ir reto. Meu Deus. Caralho, velho. Reto, reto. Não é pra você virar, é reto. Vira um pouquinho pra... Isso, reto. Esquerda agora. Caralho, isso. Na sua frente, tá vendo? Essas duas plaquinhas na sua frente aqui, ó. Na sua direita. Tá vendo? Isso, garoto. Meu Deus do céu, velho. Calma, calma. 10 milhões de placa, porra. Placa, só tem essas duas. Dá um pouquinho de ré aí. Caralho, velho. Mais? Eu acho que aqui tá bom, cara. Calma aí, calma aí. Dá um tempinho, dá um tempinho. Faz o seguinte, vamos passar na groove lá. Tô voltando aí. Calma. Eu não tô guardando o escrivão. Calma aí, acho que daqui dá pra gente ver com a câmera, tá ligado? Aqui dá pra ver com a câmera assim, ó. Eles entrando, ó. Aqui a gente tem visão se ele vai entrar ou não. Aqui dá. Desliga esse carro aí. Pronto. A gente escondeu o carro atrás da placa. Não tem como ele ver, tá ligado? E daqui a gente consegue ver tudo. Ó, a gente já tem com a posição aqui já. A gente tá em cima da pontezinha. Se tiver tudo ok aí. Viria, tamo só aguardando o rapaz chegar e responder aqui. Correto. Mas aí que tá, vocês já tem um carro aí de prontidão pra vocês saírem daí? Deveria ter um carro aí. Se eu dar um minutinho já vem na direção daqui pra gente pegar. Mas a gente vai falar se ele chegou lá, se ele entrou lá dentro ou não. Tô com medo deles ver esse carro aqui ainda, velho. Eu já tô com medo desse cara que tá no volante também, velho. Calma aí. É, esse é o mais perigoso. Calma aí, os caras estão vendo atualmente. Será que a gente... Será que aqui tá bem guardado mesmo aqui? Acho que aqui eles não tem visão não, velho. É porque eu tenho medo deles passarem por lá, ó. Aquela pontezinha ali. Acho que dá pra... Aquela aqui tá de boa, achei que tá de boa. Um local bem safe aqui. A principal ali na frente. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Cai não, pô. A gente precisa de você vivo. Aqui, ó. Tá vendo essa reta na nossa frente aqui, ó. Sei. Ali eles vão vir daquele lado de novo. Então, meu medo é eles verem esse carro. Mas aqui ele tá atrás da placa, pô. Não tem como ver não. Mas eles vão vir de lá, você falou. Lá, ó. Lá de baixo. Mas acho que é muito longe pra eles se identificar. Será? Ah, com certeza. Não sei não, né. E eu não veria, entendeu? Os caras já estão acostumados, rapaz. Eles não ficam mais... Mas os caras vão ficar olhando pro lado e pro outro aí, filho. Eu acho que... Sei lá. Vamos esperar, vamos esperar o que eles vão fazer. Bom, guys. Já tá de noite e até agora nada do cara aparecer, mano, ó. Eles ainda não apareceram na favela. A gente tá olhando tudo aqui, ó. Eu já achei um lugarzinho massa pra olhar, ó. Aqui já dá pra ver o portãozão ali. Quando o portão abrir, que entrou no carro, a gente vai ver, tá ligado? Dá pra ver tranquilamente, ó. Com a camerazinha do celular. Assim que ele entrar, a gente já vai entrar no carro, vai descer e vai na direção da porta. E aí vai entrar todo mundo em conjunto. Uns por trás, outros pela frente. Entendeu? Daqui a pouco passa alguém dando o fundo aqui, quer ver? É, daqui a pouco a gente vai te entregar. A gente tá bastante tempo aqui já esperando, velho. Tô achando que isso aqui pode ser até armação, tá ligado? Que a gente não pode acreditar muito naquele safado que tá entregando, não. Já vou. Duas motos, duas motos, duas motos. Chegou duas motos lá, chegou duas motos. Eu vi duas motos chegando lá. Chegou duas motos lá, hein. Duas motos? Chegou, 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 vi. Vou ficar olhando um tempinho aqui, calma aí. Mas só chegou, tá ligado? Deve ser os dois caras que vão lá buscar o carro. Basta, passa no rádio aí que tem dois caras de moto que chegou no ferro velho agora. Chegou dois. Ó, a polícia chegou lá. Porra, a rota chegou lá, mano. Desmanche de moto, hein. Que positivo. A rota chegou lá, velho. A rota tá junto lá. Aí quebrou, entrou lá dentro com o carro, velho. Acho que ele... Tô metendo louco agora, hein, mano. Tava respondendo e agora... Dois caras de moto deu fuga pra dentro do desmanche aqui. A rota entrou lá. Não sei o que vai rolar, hein. Entrou lá e tá lá, velho. Ó, tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro. Vamos lá, tem que ir lá, velho. Bora, 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 bora. Meu pai do céu, velho. Vai, 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 vai. Vai na sua rota, vai na sua rota. Vai pra cima. É, você dá da volta aí, né. Vai, vai, vai. Deixa ele no caminho dele. que ele falou que é um caminho pra ele. Não, 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 vai chegar lá rapidão. Vai, pode ir, vai. Meu Deus do céu. Todo mundo pra lá, todo mundo pra lá. Lá no desmanche lá. A rota quebrou um pouco. Quem é? A rota ou é lá? Por trás da ATP. Antigo hospital. É a rota, parece ser a rota mesmo. Chega por trás aqui, chega por trás. Deixa eu ver se é a polícia ali na frente. Por trás? É a polícia que tá correndo, vem por trás aqui. É a polícia que tá correndo ali na frente. Vai, vai, vai por trás, pode ir por trás. Aonde que? Tem um baleado ali, tem um baleado ali. Entra ali, pode entrar. Olha o policial atrás, o policial atrás não. Aí, portãozão aí. Calma. Pegou um cara aqui. Tem um na mão lá, Thiago. Tem um na mão? Qual foi a ocorrência aqui, doutor? A gente tava passando pela região, aí o editor próximo do portão escutou um barulho. E quando um trio de pessoas ali, quando viu a equipe, foi um pra cada lado. Um deles correu o carro na mão e jogou pra equipe, o outro o gemado e um fugiu numa alienada preta de casaca azul. Casaca azul, correto. Já tá tudo sob controle aqui? Positivo, no local tudo sob controle. Correto, correto. Vamos dar uma olhadinha ali, rapidinho, no local. Tem um rapaz de novo. Tá, a gente vai dar uma olhadinha aqui, só um segundo. Meu pai do céu, mano. Sempre tem algum problema, cara. Sembarcar. Ah, carai. Pode desembarcar, pode desembarcar. Boa noite, boa noite. Tá bom, vamos dar uma olhadinha ali, viu? Correto, vamos dar uma olhadinha nesse rapaz aí. Meu amigo, velho. Atrapalhar, operação bonito, velho. Cadê o rapaz? Ah, tá ali, deitado ali. Tá sentado ali, né? Vamos dar uma olhadinha em quem é aqui. É, tinha três aqui, cadê os outros? Deram fuga lá, não sei não. Deram fuga, deram fuga. Mas essa moto aqui é sua? Não conheço. É de um amigo meu que eu conheci na mecânica, daí tinha uns caras tentando pegar ela na praça, aí eu trouxe e tava... Você entrou aqui dentro aqui, que é seu local de refúgio? Não, eles chegaram pra mim perguntando de... Pedindo informação, esses bagulho assim, ou eu... Pedir pra entrarem aqui, que é mais seguro, entendeu? Que é essa área aqui, meu irmão? Que informação, irmão? Que informação? Oi? Que informação? Perguntando de... Onde que desmançavam as peças aí. Entendi. Eu falei que não sabia e tal. Moto? Ali, ali, ali. Foi aquela moto lá, não foi não? Calma, calma. Calma aí, cuidado com o tiro aí, pô. Qual sentou o rapaz ali? Tá doido. Vou ficar abaixado aí. Qual que é o seu nome? Meu, Gabriel. Gabriel? Gabriel o quê? Gabriel Silva. Gabriel Silva? Só um segundinho aqui. Qual que é a sua identidade? Gabriel Silva, acho que tem algum Gabriel aqui que tá sendo procurado. Eu lembro que tem um Gabriel sendo procurado aqui, calma aí. Foragidos... Caralho, não tem um Gabriel Silva aqui? Eu sei que tinha visto esse nome em algum lugar. Não, não tem não, não tem não. Não tá ali esse foragido. Olha só que merda, velho. A gente vai fazer a operação certinha, velho. Caraca, velho. Essa perseguição quebrou nós, mano. A gente vai ter que dar um migué aqui e falar que não sabe de nada. Irmão, dá um papo. Os caras perguntaram sobre desmanche pra você. E você veio preso no local, irmão? Sim. Com um monte de carro velho abandonado, irmão. É, o local seguro. Você tá de brincadeira comigo, velho. Dá um papo real. Eu quero ouvir. Nós tava encostado ali no portão. O portão abriu automático e a gente entrou. É, o portão... Porque é meio perigoso isso no local, entendeu? Entendi. O portão abriu sozinho pra vocês assim? No nada? Sim, a gente encostou ali, eles me encostaram. Tinha que eles me assaltar. Aí eu fiquei com medo, entendeu? Daí eles falaram, não, calma, calma. Só vai pedir uma informação, não sei o que. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então você só fugiu dos caras então, né? Não, eu não fugi. Você tava falando comigo que o senhor chegou bem na hora. Seguinte, seguinte. Vai liberar. Deixa a polícia tomar conta disso aí. Nada aconteceu, entendeu? Beleza, tranquilo. Não pode envolver nada que a gente tá querendo fazer não, senão já era. Tranquilo. Deixa com a polícia lá resolver isso aí. A ficha dele tá limpa mesmo. Não tem nada. Vocês tão conseguindo me ouvir o pessoal que tava na favela? Positivo, positivo. Positivo. Tá, a parada é a seguinte, velho. Babou aqui um pouquinho isso aqui, hein? Acho que não vai sair hoje não, hein? O que não foi de rota? Então, a gente tava verificando lá de cima da ponte, né? Do nada, os caras entraram de moto aqui no ferro velho. E a polícia veio atrás da rota. Trocaram o tiro aqui dentro. Um tá caído lá, o outro foi preso. Mas a gente não consegue identificar se é os caras que iam aí, tá ligado? Então, babou. Aqui o local tá cheio de polícia agora e ninguém vai querer fazer nada agora. Não, eu até peço desculpa aí pra vocês. É porque tava tudo certo, entendeu? Sim, não, tava certinho. Problema que o cara deu um fuga pra cá e a rota veio e entrou e metendo bala aqui dentro. Aí é osso. Quebrou toda a parada que a gente vai fazer. Não, complicou 100%. Comprometeu 100%. Não, pode abandonar isso aí. A gente vai fazer isso outro dia. Dá uma olhada aqui dentro, delegado? Pode sair da favela. Pode voltar. Dá uma olhada aqui dentro, delegado. Pra você ver aqui. Não sei se você já chegou a entrar aqui dentro. Sim, sim. Tem bastante beca dentro. Ele acabou de me responder. Ele acabou de me responder, o rapaz. Pergunta como é que ele tá. Pergunta como é que ele tá. Pergunta se ele pode pegar o carro. Tranquilo, vou perguntar aqui. Porque evadiu um cara daqui. Ele tava com a jaquita azul, se eu não me engano, e tava indo em cima de uma moto. Se esse cara chegar aí, a gente consegue ligar. Tá ligado? Aí a gente consegue ligar esse cara que tá aqui peco com nós também. Deixa ele tentar lá. Deixa eu dar uma olhada como é que é aqui dentro. Tá com a vestimenta vendida. Ele falou assim pra mim. Eu mandei mensagem. Aí ele falou. Tentei, vai fluir? Ele falou. Pai, só tem um problema aqui. O spam brotou. Eu falei, você vai demorar muito? Esperando ele responder. Ok, ok, ok. Deixa eu ver essa parada aqui. O que é isso aqui? Essa setinha aqui. Não sei o que é isso. Papo de homem. Então, isso aqui, guys, ó. Isso aqui a gente não pode pegar essa informação, tá vendo? Aperte E para desmanchar o veículo. A gente sabe que aqui é o desmanche de veículo. Mas não existe isso na vida real, né? Tem a opção de a gente liberar esse rapaz aqui. Não tem nada por ele mesmo. E a gente vê se ele tem condição de dar prosseguimento aí. Calma. É, libera. Vamos dar um tempinho, esfriar a bola e ver se eles vão continuar. Vambora, guys. Vambora. Ah, carai. Nunca dá certo as paradas, mano. Meu Deus. Vambora, vambora. Calma aí, calma aí. Deixa eu entender pra você então. O seu amigo não saiu? Como é que é? Eu bati um papo com ele na mecânica lá. Sim. Perguntei sobre a moto. Perguntei quanto que ele tinha pagado. Daí eu saí. Eu tava andando na praça. Fiquei lá na praça um tempo. Ele tava lá conversando com alguém. Acho que ele tava querendo comprar um Voyage. Aí tá. Ele acho que foi olhar o Voyage, não sei o que. Qual o nome do seu amigo? Não sei. Não sei. Ah, não é seu amigo? Não, amigo não. Conhecido. Conhecido? Mas o que que ele é? O que que ele é? É. Falaram aí que ele é promotor agora, né? Promotor do sucesso. É. Eu não falei ele aqui não. Quero saber quem é o cara que você sabe com você. Eu falei conhecido ali. A moto tava lá na praça. Tinha um monte de cara subindo nela, andando nela e tal. Daí eu fingi que tava ligando pra um amigo conhecido meu. E peguei a moto e tava indo em direção à mecânica, que é onde eu vi ele. Onde eu conversei com ele e ia deixar lá. Entendi. Você ia deixar lá na mão do mecânico, né? Isso. Qual o nome desse mecânico? Hum, não sei. Eu ia deixar lá porque ele o vi lá, entendeu? Pô, o cara é seu amigo e você não sabe o nome dele, irmão. Que papo estranho é esse? Não, amigo não. Conhecido, pô. Só bati um papo estranho sobre a moto. Tá, mas é conhecido. Tranquilo? É, eu vou te mais conhecido. É isso? Pega a moto dos outros assim e entrega na mão de qualquer um. Negativo. Entendeu? Eu ia deixar lá na mecânica. Estacionado. Não, mas qual o sentido de você pegar uma moto, tá no estacionamento e levar pra mecânica? É o que o mecânico quer fazer com ela? Ah, ela? Eu ia deixar lá até ele ir lá buscar a moto, entendeu? Até ele quem? Até o dono ir lá buscar a moto? Isso, isso. Mas como é que o dono ia saber que a moto tava lá? Ah, ia dar o jeito do mecânico. Perguntar se o mecânico tava... Tá metendo no louco aí, porra. Parece de nós, caralho. Ô, filhão. Mano, a casa caiu, velho. Você tem que dar o papo, entendeu? É isso que eu quero saber. Olha só, pensa com nós. Faz algum sentido o que você acabou de falar pra mim? Qualquer coisa que carro tiver aberto eu vou pegar e levar pra mecânica. É isso? Você vai falar pra mim? Mas se deixasse lá na praça, outros ia levar e... Mas tá no estacionamento, irmão. Filho, mas qual que é? Mas os caras tão andando, andando voltinha. E aí? E aí? Você é o que? Você é algum... Você é um espia? Alguma coisa de boa aí na cidade agora? Você é um super-homem? Ah, eu sou um cidadão aí. Não gosto de errado. Um cidadão de bem, então? Quem que mandou se deixar na mecânica, filho? Quem que mandou? É? Nisso que eu não tô entendendo. Quem foi que mandou? Eu coloquei na minha cabeça que na mecânica é um lugar mais seguro na praça. Porque tem mais nada. Tem mais boa de Deus. Ah, caralho. Leva aí logo. Pode levar isso aí. Tá parecendo um palhaço já. Pode atuar aí. Meu Deus do céu, velho. Olha as ideias desse cara, mano. Ele roubou, galera. Aquela moto era do promotor. Roubou a moto do promotor, esse burro, velho. Minha mãe do céu. Ele levou pra mecânica. A gente vai ver essa parada aí, hein? Pode, mano. Vai ver essa parada aí. Olha, eu não sei de nada, mas essa mecânica a gente já se envolveu várias vezes hoje, hein? Exatamente. Não, não. Obrigado. Hoje não. Essa semana aí. E agora por que o cara ia levar a parada na mecânica? É o seguinte. O cara aqui, ele roubou a moto do promotor. E aí ele meteu o papo que levou a moto pra garagem. E essa moto ficou um tempinho na garagem e ele... É, na garagem não. Na mecânica. Ela ficou um tempinho lá na mecânica porque levou pra algum amigo dele lá. Eu acho que deve ser mecânico, né? E aí do nada eles vieram pra cá com a moto. Entendeu? Desmontei. Então, aqui, né? Eu trouxe a moto pro desmanche. Eu trouxe a moto pro desmanche. Eles iam desmanchar ali. É, pelo visto, além do... Tem alguém que já tem uma concorrência, então, né? É, tipo... Esse pessoal da mecânica tá estranho, tá ligado? Aconteceu do negócio que eles tentaram entrar no nosso carro, desfaça... Carro paisano, né? Ó, esse... Esse cara da... Como os caras falaram, né? Até os caras daqui do Motoclube que já veio aqui... Eles falaram que, além deles, tem outros aí que também desmancham. A gente tem que... Tem outras pessoas que desmancham? É isso? É, não é só ele, né? Parece que tem mais um. Só que a gente não tem a confirmação, entendeu? Tá, então... Tem a confirmação e não sabe quem entra. Se for outra pessoa, só pode ser mecânico, cara. Cara, e aquela mecânica que eu já fui lá dentro, tem muita peça, tá ligado? Eu não sei se tem registro aquelas peças. Tem que ver se tem registro, se não é de leilão, ele tá sem etiqueta do Detran e tal. Exatamente, gente. Lá tá... Prova... A gente tem. O cara acabou de falar que ainda viu uma mecânica. Não faz nenhum sentido levar uma moto pra lá, uma moto roubada. Tranquilo, porque foi o que ele falou. 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 Falou que tinha bastante... Tinha dado BO lá pra polícia e tal. Guys, é o seguinte, mano. A gente vai vazar. Vai esperar um tempinho. Se o cara for desmanchar, a gente pega ele no ato. Vambora. Vai. Só liga a sirene e manda parar. Vamos lá. Pode ligar. Liga. Ei, desce com a mão na cabeça os dois aí, por favor. Vamos, vamos. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Tá chegando pra trás por quê? Fica tranquilo. Desce da moto, irmão. Tá louco. Tá perdido. Vai, 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 vai. Correu, correu. A gente não tem saída não, pô. É por cima. É por cima. É por cima. Pode subir, pode subir. Não sei nem pra onde que eles foram. Meio deus. Nossa piora. Virou a direita, virou a direita. Sobe, sobe. Virou a direita. Eu não tô vendo nada. Retornou, retornou. Desce, desce, desce. Desce. Minha mãe. Minha mãe do céu. Vira esquerda e vai reto sempre. Tá passando em frente o departamento de polícia civil. Liga a sirene, meu querido. Liga a sirene, senão os caras não vão saber nada. Sobe, 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 subiu. Vai, 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 vai. Ali. Direita, direita. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Ali, ali, ali. A viatura ali. O cara caiu? Vambora. Aí a gente já perdeu o cara. Perdeu o visual, perdeu o visual. Nossa. A equipe rota perdeu o visual? A sirene é mais onde esses caras podem ter ido. Aquela moto ali ainda não. Eles estavam com outra moto. Vambora, vambora. Ele deve estar em outro lugar já, fi. Já deve estar para a cidade. É, você pode passar no radar aqui. Encosta, encosta, encosta. Desce a mão na cabeça, irmão. Vou falar uma vez só. Encosta. Eu vou falar uma vez só. Isso. Espera não fazer a loucura. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Vai, na parede. Vai para a parede os dois. Pode ser parecido. Comunicação cortada, hein. Bora, bora. Não é os meus não, tá? Estaciona essa moto direita aí, tio. Olha, o carro. Cuidado em andar com muito dinheiro na mão, hein, irmão. Essa daqui está safe, o delegado. Sim, sim. Eu sei. Estou ligado. Deixa eu ver o que é essa moto aqui. Está de boa, está de boa. Vira para frente aí. Vira os dois para frente. Qual é o seu nome, irmão? Meu é Matheus. Matheus Pinto. Seu nome é o quê? Matheus Pinto. E o outro? Gabriel Iuda. Correto, correto. Está indo para onde? Oi, a gente estava indo lá para o norte. Tranquilo, tranquilo. Pode subir na moto aí, está liberado aí. Vai lá. Não eram esses caras não, velho. Achei que eram os mesmos lá, velho. A gente está procurando aqui, mas já era aqueles caras, velho. O cara não estava com a camisa azul? É o cara, é o cara. Oh, oh, é o cara, é o cara. Vai, vai, vai. Pode ir atrás, pode ir atrás. É ele. Pode ir, pode ir. S1000 clonada no visual aqui perto da... Loja de roupa. Loja de roupa. Loja de roupa. Loja de roupa, loja de roupa. Loja de roupa, loja de roupa. Vai pingando, vai pingando, vai pingando. Está indo para a direção da Grove. Entrou no peito, que churro. Passando por trás da rua de roupa. Nossa, que bom, bonito. Esquerda. Direito, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda lá na frente. Está reto. Vai aí, vai aí, vai aí, vai aí. Volta, volta. Não deu. Ele ali atrás, atrás. Ele saiu da rua. Não não não, ele saiu do carro. Para. Calma aí, não fica parado não, porque eles saíram, eles estão armados, eles não estão armados Não, volta lá, eles saíram da moto, eu falei, volta lá, eles saíram da moto, para a gente não tomar tiro Eu não quero tomar bala aqui, a moto está ali Ele saiu da moto, não fica parado, não quero que fique parado aqui Tá ali a moto, eu vi a moto Está ali atrás, próxima a loja de roupa, eu trago atrás Eu pego os carros, eu pego a moto Está ali a moto parada ali na direita Vai reto, vai reto, vira ali agora, vira aí de novo Será que é outra aquela ali? Eles passaram atrás da gente, não andam por conta de nada não Eu vi a moto ali É outra moto Eles cargam lá Ele quebrou na nossa cabeça, porque é a mesma moto Eu estou falando que esse cara passou por trás Vai ali, 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 ali Vai, vai O Rádio Patrulha, esses dois miliantes de moto é positivo? Eles só estão de palhaçada, eles saíram lá de dentro de novo, no mesmo lugar Vai, 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 vai Caralho, aí Aí é bom Vai estar fazendo palhaçada, tem que pedir uma reforça Senta o pé, senta o pé, não deixa ela ficar parada não Vai fechar lá na entrada Tem dois aqui, fica bom Pode ir Ah, vai ser osso pegar essa moto, hein A patinha anda muito ágil Tá porra Mano, vocês sabem que ele está atirando onda com a gente, né Mano, vocês sabem que ele está atirando onda com a gente, né Eu estou nadando aqui, é toda hora Só segue, ele vai parar em algum lugar Não, não, está os dois, está os dois Vai subir, vou tentar dar uma fuga pé, provavelmente Nossa, aí quebrou Não, dá para passar, aqui é um P1, porra P1, melhor P1 Brasil Vão, Agaro Perde não Uma hora essa moto dele vai morrer, tadinha O cara está de sacanagem com nós, hein Vou levantar de dar um choco nele O que é isso, o que é isso? Sai, sai, sai Parou, parou, parou Parou Parou, rapaz Caramba Mano, desembarca, desembarca aqui Desembarca, não pega esse aqui Eu vou pegar esse aqui O outro lado, a outra equipe vai no outro Perdeu, perdeu, levanta aí Perdeu, perdeu Palhação do caralho O que é isso, eu acho que não peguei o cacetete Pra que essa violência toda? Cacetete por que, seu policial? Você é palhaço? Você está achando que tem palhaço aqui agora? Que bagunça, o senhor está me vendo pilotando alguma moto? Fica tranquilo, fica tranquilo Eu estou tranquilo, o senhor está nervoso Isso aí, fica quietinho Vamos piorar para o seu lado aí Não tem que piorar nada não, seu policial Estou de boa aqui no meu carro Está de boa, vem para cá O sol? Você está de palhaçada comigo? Está na mão Eu vou ficar no sol, por que? Sou militar? Bora, 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 bora Anda para cá logo Por que eu não posso ficar na som? Vem para cá, irmão Porra, cair som O caralho O que foi que aconteceu isso? Eles estão não vendo uma Aumentação O que foi que eu estou dando fuga aqui Abriram fogo contra a equipe aqui Palhação do seu amigo estava armado então É isso, né? Então, é isso mesmo Mas falar para o senhor É uma comédia, porra Sabe por quê? Por quê? Falei lá no sinal Eu já tinha falado com ele Para que esse negócio de dar Bagulho de fuga aí Não vai pegar Uma moto começou a fumaçar Não deu outra Entendi, entendi Então por que o senhor não levantou a mão? Deu uma mãozinha Tipo, sinalizando assim Quero me render Mas ele está me levando Está ligado? O senhor tem razão sobre isso Não pensei no momento não É porque a adrenalina A gente está em cima de uma moto Entendi, entendi E qual que é o seu nome? Meu nome é Catrinha Catrinha? Só isso? Catrinha? Sim, sim Só Catrinha, só Catrinha, qual que é o nome do seu amigão? Meu pai não registrou não Aí o nome do meu amigão Renegado Pode agarrar ele, seu pé Renegado? Renegado Tu não era PM, irmão? Era, era Mas eu saí Porque eu ia abrir uma empresa Entendeu? E na realidade Eu também me candidatei a vereador Mas vou falar para o senhor Estou muito decepcionado Com a população da cidade Pô, não estou papo fiado não 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 Eu não estou papo fiado é tempo, hein Eu não estou mentindo Caralho, mano Que porra de vereador, rapaz A equipe está com o outro lá Está vendo? Lá embaixo, lá Vou pegar o celular aqui Vou dar uma olhada Não sou palhaço Vou andar nesse sol também O cara está certo Fica andando no sol Ih, está caído lá Ih, já era Aquele lá caiu, mano Meu pai do céu, velho Ah, caralho Olha lá, caidão, amigão O que é pokémon? O que é isso? Moto roubada, irmão Ah, moto roubada Esse palhaço aí não era policial Ele não sabe que é pokémon, não? Eu não falo essas palhaçadas de pokémon É moto roubada, é moto roubada, PM Não tem essa, não, mano PM? Mano, a sua moto estava com o documento errado, irmão O chassi estava... A placa estava errada Entendeu? Usou aqui no radar Usou outra moto Meu irmão... Meu irmão... Meu irmão... Meu irmão... Meu irmão... Já falei com ele Ó, o seu irmão... Tomara que você tenha o contato dele aí Tem... É cúmplice, já é cúmplice aí Ele acabou de confessar Ele tá morto, ele tá morto Poucas ideias pra mim Ah, pô, o senhor tá com dificuldade de audição O policial militar à sua esquerda Tá dizendo que ele morreu Se ele morreu, óbvio O senhor vai ter que rever essa questão Você respeita o policial, tá entendendo? Que você aqui é um moleque Você tá dando fogo de cuidado, tá louco? Para de gritar, o seu policial O senhor não fez taxe psicológico, não O senhor tá nervoso? Irmão, você é uma vergonha, irmão Pra policial, moleque Você é uma vergonha O senhor tá nervoso Tô vendo que é treta de policial Deixa ali, mano É treta de fardamento, tá ligado? Cara da mesma farda Se o parente do senhor não... Não adianta Vai ser preso do mesmo jeito Vai ficar de boa Você é preso, o senhor O senhor tá exercendo a lei Exatamente Tu é moleque, velho Tu é moleque Vergonha você, velho Vergonha Caralho, velho Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano O cara era policial e agora parou Por isso tá essa treta do caralho, mano Meu pai do céu Vem aqui, vem aqui Vamos fazer uma coisinha boa pra vocês então, policial Fica aqui, cidadão Fica aqui, ó Do lado daqui, ó Vem aqui, ó Do lado da VTR Fica de frente pra nós aí, vai Fica de frente Isso Fica lá do lado da policial Fica lá do lado, do lado dele, lá Pode ficar lá Fica outro aí também, do lado aí Vem ali, vira de frente aí Vem ali, vira de frente aí Vai lá Você que contribui pra essa merda que está acontecendo Vai sair no jornal, tá ligado? Você que se sustenta esse mundo ilegal aí vai lá, vai lá, vai lá, tira a foto nossa agora, vai lá, também quero ver aparecer essa foto aqui, pegando ex-policial fazendo merda, vai lá, dá uma distânciazinho, vai lá, tira a foto lá irmão, fica calado, fica calado, fica calado, fica calado, você é uma vergonha irmão, pra essa igua, isso é uma vergonha irmão, isso aqui vai longe, vou levar esse cara aí, eu quero terminar aquele troço do desmulho, já volto vambora, vambora lá em cima lá, pode ir subir aí, a gente vai subir lá, vamos lá na favela, vamos fingir que a gente tá dando abordado nos caras, porque eu acho que eles foram vistos sobe o karma fora do coldre, vambora, vambora, vou fingir que a gente vai render vocês, pode ser que eles estão olhando vocês de algum lugar porra, tem esse cara aí mano, vambora aí, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça aí, todo mundo com a mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, vai, vai na parede ali ó, na paredezinha ali ó, vai na frente lá, todo mundo, todo mundo, vai, parede, parede, parede cara, a gente tá fingindo que tá abordando aqui, pode ser que tem alguém olhando eles de algum lugar, porque esses caras aqui é nosso, tá ligado, pode ir lá, pode subir, pode subir também tá com nada aí não? Não, 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 não importa, dá uma verificada aí, a gente recebeu denúncia aqui dos senhores aqui, só dá uma olhada eu tô armado, você tem porte? A gente vai dar uma olhada também nisso aí, tranquilo, 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 você dá uma olhada aqui, tranquilão, não sei se tem arma nenhuma não, pô, pode parar de mentir, mano, vira pra frente aí, tem não, tem arma não a gente só tá fazendo isso aqui, só porque pode ter alguém olhando vocês de algum lugar, porque se falha a filha da mãe, não vou ver até agora aqui pra pegar o carro, tá ligado? Ah, entendi, entendi Só tô fingindo aqui a batidinha aqui, só pra ver se ele tá olhando vocês Vou dar um tempinho aqui, já fingi que vai dar uma olhada aqui na favela, só um segundo aí Vamos dar uma olhadinha aqui, pá, deixa eu ver se tem algum carro roubado, fingir, né? Favelinha aqui, massa hein, mano, ó, favelinha aqui dos caras, tio, cê é louco? Aqui o cara tira a parada, agora fica a entrada aí, vambora Vamos dar uma olhadinha aqui Tá safe, hein, tá safe, hein, favelinha aqui dos caras, hein? É, favelinha, eu falei que eu ia entrar, vi aqui pra ver como é que é, né, mano? Aí a favelinha, tá toda pacificada mesmo Só quero saber se tem alguém olhando aí de algum lugar, tá ligado? De algum prédio, tá ligado? Deixa eles com a mão ali pra cima ali, enquanto a gente tá verificando, fingindo, né? Lá em cima, lá deve ter alguma coisa, a gente não vai entrar porque é uma casa Só vai olhando aí, finge que tá olhando alguma coisa aí, volta Safe, safe, safe Cara, essa textura tá osso, hein, mano, a textura tá sumindo hoje, velho Vocês devem ter visto alguma parte aí que a textura meio que deu uma sumidinha Mas tá de boa, dá pra fazer arrepia ainda Vambora Mano, tem dois carros aqui agora, tipo, pra desmanchar Cara, arrepiou, mano, como é que esse carro chegou aqui, velho? Malando pra esse carro passar aqui, ele perdeu o assoalho, bonito, hein? Caralho, agora que eu tô vendo, velho Mais 5M aqui, mete pé depois? É, tá um toque lá, no... pra ver se os caras tão... Vai desmanchar ou não, e aí... mete o pé Tá, fechei, vocês param a desadroga aí, viu? Vocês... É... Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora pra não dar bobeira aqui, vambora Só queria só saber se tinha alguém olhando eles de algum lugar, velho Que impossível os caras não virem aqui ainda, velho Foi um machete aqui, ó É, porra Caralho Eita, porra Tudo tranquilo aí? Tranquilo o que, filho? O malo meteu a cara no poste ali, animalzão Já para, filho, tá tudo fodido aí, para, filho Ah, tá, entendi Caralho, o cara caiu rolando até ali, uma moto do cara lá na frente Vai, Joe Vambora, vambora Deixa esse cara aí O cara tá metendo a porrada no cara ali, não tava, não? Positivo Os caras descendo na corrente Caralho, velho Ah, de novo não, mano Meu Deus, outro idiota dentro da fuga, velho Puta merda, guys Mais um, velho É, esse aí vai ser bem tenso, velho Viu, tá, vira direito Eu acho que ele tá falando com alguém em algum lugar, tá Que ele tá meio curvado Parece que ele tá usando o celular Exatamente, chega do lado dele lá, vai lá Se ele tiver ali, ele vai ficar puto, velho A gente vai aprender bonito, velho Ele tá acelerando, tá vendo Tem favela aqui pra baixo? Acho que não Talvez vai lá pra baixo Vai lá, esse cara tá estranho, tá meio curvado, velho Calma, 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 ele vai querer vir pro lado ou pro outro Tem um Ed em cima de nós? Ah, a gente quebrou aí, pegou Minha mãe do céu, velho Aí já era, eu já não sei nem onde o cara foi, velho Atrás, atrás, atrás Não, não, esquece, esquece Aí meteu o outro também, vambora, vambora, isso aí já era Vamos fingir que não aconteceu Ah, esse cara aí Eu já tô com a placa dele Não tá pegando o radar, não Pegou aqui, velho Já tá por aqui, velho É, tá em algum lugar aqui em volta Ah, era, caralho, mas que P1, bração, tio Minha mãe, estão abertas inscrições para P1, na civil Deixa o seu currículo aqui no servidor, vambora Caralho, mano, que P1 é esse, velho Vambora, vambora, é esse mesmo, é esse mesmo Você tá no treinamento de P1, pô Vambora Vamos liberar esses caras aí, vamos liberar Vambora, vambora, calma aí Libera esses caras aí, Steve, vambora Gente, é o seguinte, o servidor deu uma caída Então eu já aproveitei, fui no hospital, já tô tudo safe comigo A gente dá uma abordada nesses caras aqui Só que não tava, tava meio que, tá ligado? Meio ainda errado, pá Vambora, vambora, deixa quieto, vambora Vambora, vambora, deixa quieto Segue reto aí Então, o negócio é o seguinte, aquela moto já era A gente vai achar mais Cara, a gente tinha que dar uma olhada A gente não tá indo no norte pra dar uma olhada naquela favela ainda, hein Exatamente Será que aquela favela voltou ao movimento? Porque tinha parado o movimento daquela favela lá, né É, e... Tinha dado uma parada naquela favela lá da ponte Vocês tão querendo passar lá não, né? É uma boa, né? Certeza de viatura? Não, 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 é passar dentro Passar em cima da ponte, só pra ver se tem algum movimento lá naquele local Só pra gente... Vou marcar aquele GPS Tranquilo, tranquilo Acho que o P1 sabe onde que é, sabe não, P1? Sê, pá Tem minhas dúvidas aí O P1 sabe, não, a gente sabe É um excelente P1 É um treinamento... É que a gente tem que fazer uma reciclagem de vez em quando, cara Nos P1 Pra... Aí, tá vendo lá? Esse tipo de freio, tá ligado? Pro cara não frear tanto Que desgasta o freio, desgasta o pneu Exatamente Exatamente A gente tem que ter um instrutor de veículo de policiais, tá ligado? É, tá Instrutor de veículo de policiais, né? Exatamente O cara muito sério Pode descer aqui Ah, não, vai, 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 pode ir, pode ir, pode ir O que é que você quer? O cara muito sério Será um cara muito sério Vou contar uma piada aí pra gente Piada? É, pô Desce aí, desce aí Que é o que é? Tem quatro rodas e tem três cabaços Ah, essa viatura daí Ah, exatamente Agora tem três cabaços Ué, tem três cabaços aí Três aí, mano Eu tô safe Vambora Eita, porra Você falou alguma coiseira? Não deve ter, só vai Não, tinha um coelho ali, mas um dia Alguém acha ele Vai, vai, vai Já tá familiarizado por aqui Belo caminho, belo caminho Exato, só virar a esquerda agora A gente vai passar por cima da ponte Não quer virar a direita não? E dar a volta na cidade não Eu tenho que escutar o delegado não Exato, aí garoto É isso aí, ó Aí, ó Ele nem enxerga não Mas escutar de cima Exato, exato Ó, eu acho que os cabaços são P1, P2 e P3, né? Nada disso, tô safe aqui Cadê? Vamos... Pode meter a cara onda mesmo na esquerda Vai devagarzinho na esquerda aí, ó Vai devagarzinho, devagarzinho Usar com o fuzil aí, vamos pagar Aí, aí, só vai passando devagarzinho na contramão Se você olha pra frente, a gente só olha pro lado Vai de boa, pra você não bater Meu Deus, a gente vai parar lá embaixo Deixa eu ver Nada, hein Aparentemente matamos uma favela, tranquilo Vambora, pode ir embora A outra lá que a gente tava morreu Tem duas, né? Uma a gente já pegou o chefe Tá faltando outra Que é a do fundão É, eu já sabia O fundão é muito escondido Pra gente poder investigar, velho Aí, aquele... Aquele trone aqui Dá pra ouvir a um milhão de quilômetros Aí não tem como É sério que agora tem um Opala dando fuga de nós? Ah, Opel, esse Opala você não vai perder não, hein Eu vou ficar quieto Esse Opala você não perde não, vai Só segue, só segue Ele tá indo pra algum lugar Ele não vai saber o que tá preparado, não É, ele não tá olhando pra trás É, ele tava só sendo feliz Ih, acho que deu ruim aqui Calma aí Ih, mecânico Mecânico, velho Tô de palhaçada, né? E aí, filho, levanta a mão aí Baixa o vidro aí, baixa o vidro aí Baixa o vidro aí E aí, irmão? Olha pra mim aqui E aí? Dando um cavalinho de pau na nossa frente Não olha pra trás Sentir atrás É, eu tava vindo pra mecânica aqui Então você vai pra mecânica aqui, então E já era, então Tem que ir furando o sinal tudo Correndo Sinal vermelho Tava vermelho não, tava verde Tava verde, né? Tava tudo verde Cavalinho de pau Tranquilo também Tô não, pô Tô vindo, fala aí Cavalinho de pau ou tá safe, então? Tá liberado pra você fazer? Tando, então não tinha ninguém na rua Ah, então não tem ninguém na rua Tá liberado, então No meio da praça ali Tá estranho, hein? Desculpa aí, desculpa aí Qual que é o seu nome? Jail Sola E o Zerinha Que isso, mano? Vai lá, vai lá, vai lá Tá liberado, mano Tá de boa Olha lá o autor aí Cuida aí Caralho, que tipo de nome foi esse, mano? Não entendi nada, velho Jail Sola Miséria, ele falou? Tá boa Caralho, entendi, pô É nome doido, velho Parece aí, acho que os pais dele Tavam no lugar, quando batizaram ele Que isso É outro mecânico, aquele bora azul Vai, vai, é a primeira vez que tem um tráfico Vai, velho O cara deve estar vendendo em algum lugar aqui perto Vamos pegar essa porra Se eu ver aquele carro azul de novo, tinha bora, vai É no posto, é no posto, hein Deixa eu ver se eu vejo algum carro aqui Vai aqui, é aqui Olha ali, 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 na frente da frente da moto, 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 moto Virou direito, virou direito, vai Tráfico, aço, tem que pegar esse cara, hein Tem que pegar esse cara, vai, pode ir vendo Nossa, o nosso P1 vai perder, você quer ver? Vamos ter... Eu tô postando no P1 lá da frente, velho Que vai pegar o cara Ó, ó, o P1 da frente tá encostando Deixa, deixa eles, deixa eles Eles são bons nisso Quer dizer, nós também, mas Eles tem mais treinamento, tá ligado? Ó, ó, ó Perdeu, irmão Perdeu, irmão Vai, lá, vai Assume o seu posto Pra passar Deixa eles passar Nossa Nossa Pegou os dois, mano Boa, boa, boa Tá vendo aí que não é só você, mano? Confia, caralho Caralho, o cara ficou parado ali ainda Ó, tá de frente Tem três agora Tem três Só vai, só vai Liga também, caralho Liga esse neném, mano Eita, porra, caiu sozinho Parou, parou, parou Parou, parou, parou Levanta, levanta, levanta a mão Levanta a mão, vai tomar Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Filha da mãe, velho É foda, mano Vambora, vambora É osso, mano Não quero atirar no cara, caralho Caralho, velho Arma na cara dele, mano É osso isso, velho Queria furar o pneu dele Agora ele caiu, velho Agora ele caiu bonito Bota arma na cara dele aí Pode desembarcar Porra É osso, guys Eu não quero matar o cara, mano Só o gemo, só o gemo Boa, boa, boa Steve, revista ele Ver se ele tem Se ele tem algum Algum Droga ilícita aí Ei, cidadão, abre um pouco a perna aí Que eu vou estar revistando, senhor Tirar a arma da mão Se trouxa do caralho Vai revistar o cara com a arma na mão Ele ouviu, não, tá, guys? Ele não ouviu, não, tá? Eu não tô falando lá, não, velho Aê, filhão A casa caiu Tá com droga aí, senhor Tá com droga? Qual é a droga que ele tá? Metamfetamina Oh, beleza, senhores Aí é bom, hein Senhores, a gente pode assumir, senhoras, essa... Com certeza A gente tava atrás de uns meliante aí Ou mesmo... Na hora que eu falei Tu resolviu o nosso problema aqui Aí, ó, já levo, então Tranquilo, muito obrigado, senhores Obrigado Deixa eu só dar uma olhada na motinha dele aqui Nossa, é o que eu tava querendo, velho É, cidadão, qual é o seu nome, cidadão? Qual é o seu nome, meu super-name? E aí, fala não? Não, ele não fala não, não É, mudinho, mudinho, né? Mudinho Interessante Tá ouvindo, cidadão? Tá ouvindo, consegue ouvir nós E aí? Difícil, hein, cidadão Se não falar com a gente Pois é Pega na carteirinha dele aqui Deixa eu ver se ele é mudo ou surdo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver É, vê aí, vê aí É, o nome dele é Apolo Lima É, a moto é mudo Então, mas aqui não falam nada Se ele é mudo ou surdo Tem alguma coisa, tá ligado? Então E aí, cidadão? Leva a moto dele Que a gente consegue levar ele na nossa viatura A gente vem atrás Posso, tio Fazer isso aí Vem cá, cidadão Anda aqui, chega aqui na viatura Ah, mas o cara não tá nem ouvindo, cara Perto que a batilha alguma coisa deu Bora levar esse trouxa, velho O problema é que o cara não tá falando, mano Quando a gente pega o cara, o cara não fala Dá tudo errado hoje, velho Nossa senhora, mano Que azar, velho Vocês tão vendo aí que não é culpa minha, mano Eu tô tentando, mano Eu tô há três horas gravando E eu só consegui isso aí, mano Vocês viram até agora Calma, eu já volto Tá, é o seguinte Já que o palhaço lá não fala É mudinho A gente já tem informação que ele tava com meta, correto? Correto E quem aqui vem de meta? Quem a gente investigou? A PL Correto Então eles voltaram a vender droga lá no local O chefe dele já saiu já, será? É, provavelmente, né Esse país que a gente vive Provavelmente o cara já voltou a dominar o local de novo, né Aham Naquela saidinha Ou é outro dono, né Ou é outro dono Então a gente vai ter que dar uma verificada nisso aí Que é aquela favela que tava fazendo aquele tipo de Doutor percente lá Pois é Então tá tranquilo, então Vamos terminar o serviço por hoje aí E amanhã a gente continua A gente dá uma olhada nesse negócio aí Tranquilo? Tranquilo Deixa eu dar uma olhada aqui no carro aqui Pra ver se ele tá inteiro Pra eu poder fazer um registro, né Tá inteiro, né Batei nada Olha isso aqui, velho Caralho É só isso aí Espero que você gostasse do vídeo de hoje A gente achou o cara que Vende as paradas É pegar informação Mas não dá O cara não fala, mano Então esse aí Provavelmente já foi embora já Já foi dormir Nunca mais vai acordar Valeu, falou Até o próximo vídeo Valeu, fio, mano Tchau 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 Tchau